Música Primeiro-ministro se comunica ao Ministério do Saúde onde busca a solução da máquina fazer a avária. Primeiro-ministro Tauru Matarouk declara que a parte se busca a ter informação não comunica ao Ministério do Saúde onde busca a solução do problema onde busca a solução da máquina fazer a avária e o Hospital Nacional Guido Valadares. Se o governo está atingindo a situação, se for o risco do paciente fazer a doença, deve ter que fazer a doença da rua cada semana. Nós estamos em cena, em média, mas nós temos que confirmar que o Ministério do Saúde para que a saúde seja melhor para ajudar. Naturalmente, se verdadeira que a máquina se torna a causa, prejudica a paciente se torna. Então, se for o risco do paciente, para que a saúde seja melhor para ajudar. Então, se for o risco do paciente, a paciente que se torna o risco do paciente, para que a saúde seja melhor para ajudar. E o Hospital Nacional Guido Valadares